A morte de Cristo lá na cruz nos deu um direito, único e exclusivo, de entrarmos na presença do Pai, fomos abraçados por Ele, Ele nos alcançou e eu só tenho uma coisa a dizer, obrigado Jesus, obrigado, por Teu sacrifício lá na cruz, por pagar a dívida que era minha, por se entregar em meu lugar, me dando o direito que não tinha, obrigado, obrigado, oh, aleluia, obrigado, muito obrigado, aleluia, por me escolher sem merecer, ah, por me amar sem dar explicações, por sofrer calado, mesmo sem ser culpado, por me dar de graça a salvação, ah, obrigado. Obrigado, muito obrigado, obrigado, aleluia, oh, glória a Deus. Obrigado, obrigado, por investir numa empresa que faliu, por ver em minha vida aquilo que ninguém, ninguém viu, e por pagar a dívida que ninguém queria pagar. Obrigado, 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 por um amor tão grande e condicional, que guarda minha vida, me protegendo do mal, ah, Jesus, obrigado, por me amar demais. Obrigado, 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 Jesus, a Tua morte no Calvário, o Teu sangue vertido ali na cruz, obrigado, aleluia, eu não tinha direito, não era para estar aqui, mas Tu morrestes, Tu sofrestes, Tu sofrestes para me dar o direito, e eu Te agradeço, eu Te agradeço, muito obrigado, Jesus, aleluia. Por me escolher, sem merecer, e por me amar, sem dar explicações, por sofrer calado, mesmo sem ser culpado, sem ser culpado, por me dar de graça a salvação, obrigado, eu Te agradeço, obrigado, aleluia, muito obrigado, Jesus, obrigado, aleluia, obrigado, por investir numa empresa que faliu, ah, por ver em minha vida, aquilo que ninguém viu, e por pagar a dívida que ninguém queria pagar, ah, obrigado, por um amor tão grande e condicional, que guarda minha vida, me protegendo do mal, oh, Jesus, obrigado, por me amar demais, 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 Jesus, eu Te agradeço, obrigado. Amém.